A lei federal que garante o acesso rápido e gratuito à informação pública já está em vigor há dois meses. Órgãos federais, estaduais e municipais devem se adequar para disponibilizar dados para a população. Mas na capital do Amazonas, poucos são os órgãos públicos que estão cumprindo a lei. A lei federal de acesso à informação entrou em vigor no dia 16 de maio deste ano e obriga que órgãos públicos deixem à disposição de qualquer cidadão brasileiro dados que mostrem como cada entidade funciona, desde investimentos a pagamentos de servidores. O Tribunal de Contas do Estado, que já cumpre a lei desde o início do mês, disponibiliza na internet informações ao público referente às atividades do primeiro semestre do órgão. 85 consultas já foram realizadas. Dentre os assuntos mais procurados, os internautas queriam saber sobre remunerações de servidores, folhas de pagamentos de prefeituras, certidão negativa e concurso público. Segundo o TCE, 47% dos questionamentos foram da capital, 32% do interior do Amazonas e 10% de outros estados. As perguntas deixadas no site estão sendo respondidas em dois dias, informou o presidente Érico Desterro, embora a lei permita que as informações sejam passadas no máximo em até 30 dias. O Tribunal tem respondido numa média de dois ou três dias, alguma ou outra que demorou um pouco mais, mas nós estamos respondendo todas as consultas rigorosamente dentro do prazo. O Ministério Público Estadual do Amazonas também disponibiliza as informações em um site com dados de suas atividades, incluindo gastos e processos em andamento. O Tribunal de Justiça do Amazonas também passa a cumprir a lei e lança nesta sexta-feira um portal com informações complementares, salários de magistrados, quadro funcional, projetos e processos pendentes. Tudo que for realmente levado para o contra-cheque dos magistrados e dos servidores serão divulgados de forma transparente agora. Vou fazer um esclarecimento, que muitas das vezes há um acréscimo nos vencimentos do servidor, do magistrado, que são verbas eventuais. Cito como exemplo, pagamento de diárias, de décimo terceiro salário, essa verba trabalhista que é o pai, isso aí vai apresentar um volume maior, como se o magistrado ganhasse muito além do teto constitucional. Só que são verbas eventuais, transitórias e que são legítimas porque também foram reconhecidas por lei. No mês que vem, Manaus vai sediar um congresso internacional sobre meio ambiente que vai receber especialistas do mundo inteiro. Este é o primeiro congresso internacional de magistrados promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas relacionado às questões ambientais. A iniciativa chamou a atenção de estudiosos e jornalistas do mundo todo, já que o Tribunal, há 15 anos, foi o pioneiro em criar a primeira vara de meio ambiente do Brasil. Um projeto pioneiro, um projeto inovador, como eu disse, revestido de ineditismo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na época na gestão do desembargador Manoel Nezimar Pinheiro. O Tribunal de Justiça assumiu a incumbência constitucional. Se a gente der uma olhada no artigo 225 da Constituição Federal, a gente vai perceber que a incumbência do poder público e dessa tarefa não pode se afastar do poder judiciário de proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Depois da Rio+, o Congresso Internacional é o segundo maior evento do país a tratar a questão ambiental. Devem estar reunidos grandes especialistas da área ambiental, do Brasil e também do mundo. Hoje, os organizadores do Congresso estiveram reunidos no Tribunal de Justiça para acertar os últimos detalhes. Os congressistas ficarão hospedados no Tropical Hotel, sede do evento. Entre os assuntos discutidos está o novo Código Florestal. Em Manaus, o Código vai chamar a atenção para as áreas de proteção permanente e para áreas de mata secundária. Um dos exemplos de floresta deste tipo está no Parque Municipal do Mindu, no bairro Parque 10, zona centro-sul da cidade. Ao final do encontro, uma carta internacional com as realidades da Amazônia vai ser apresentada ao mundo. Nós vamos lançar uma carta para mostrarmos ao mundo aquilo que nós aprendemos. O Congresso Internacional sobre Meio Ambiente será realizado entre os dias 8 e 11 de agosto. É destinado a magistrados e especialistas na área. Informações e inscrições podem ser obtidas no site amb.com.br.da ou pelo telefone 32324468. Em instantes aqui no Bande Cidade, conheça o projeto de uma escola da capital que está ajudando o meio ambiente transformando óleo de cozinha em sabão e sabonetes.